Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Só sou uma novinha e ela buscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Só sou uma novinha e ela buscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Mãezinha desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Mãezinha desse jeito, bisco e feitão Bisco e pernão, bisco e putão Bisco e mulherão, bisco e feitão Bisco e putão, bisco e pernão Ai meu Deus que mulherão é Isso é baró de papai Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Só sou uma novinha e ela buscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Só sou uma novinha e ela buscou pra mim Tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi no espelho e tu me imagina uma novinha Mãezinha desse jeito Bisco e feitão, bisco e pernão Bisco e putão, bisco e mulherão Bisco e feitão, bisco e putão Bisco e pernão Ai meu Deus que mulherão é Música 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 Música